Porra essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Só tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Só tá lá em casa com essas amigas piranhas Por burra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, bau lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abunda a balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pronta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abre um gabalão Só tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tu abre um gabalão